E aí, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre aquela dúvida que tira o seu sono, eu tenho certeza. Por que a negação é dupla em francês? Então lá, só revisando um pouquinho da regra básica da negação, ela é dupla. Para fazer uma negação em francês, a gente sempre vai ter a palavrinha ne, o verbo que a gente quer negar, conjugado, e aí depois a palavrinha pas. Então a negação é feita com ne pas. Je ne veux pas, eu não quero. Então a gente usa duas palavras. Lembrando que o pas pode ser substituído por outras coisas também, outras palavras negativas. Como por exemplo, nunca, jamais. Je ne danse jamais. Eu não danço nunca. Je ne connais personne là-bas. Eu não conheço ninguém lá. Então personne, que tem a ideia de ninguém quando é associada ao ne. Je ne regrette rien. Eu não lamento nada. Então rien, nada. Eu não lamento nada. Os dois juntos também tem essa ideia de negativo. Ok. Isso daí a gente sabe, regrinhas básicas do francês. Mas por que que isso acontece, hein? Certo, então no início, lá nos primeiros registros da língua francesa, lembrando que ela veio do latim, então ela tem muitas semelhanças com a nossa língua portuguesa também. A negação era feita como em português, ou como em italiano, ou como em espanhol, apenas com a palavrinha não. Ou seja, a palavrinha não em francês, non. N-O-N. Então lá no começo a negação era feita non e o verbo, igual é o nosso português. Mas, acontece um fenômeno em francês que é comum em várias línguas, na formação de várias línguas, que é chamado de erosão. Então é um fenômeno linguístico que é da evolução da própria língua mesmo. É natural que muitas palavras, elas acabam, muitas vezes elas são bastante usadas e elas, o som vai meio que caindo, né? Como, por exemplo, a nossa palavra para, para mim ou para você, que vira pra, pra mim ou pra você. Porque, por quê, gente? Porque é mais fácil de falar, né? É mais rápido. Comer uma letrinha ali no meio, a pessoa entende na boa, quanto mais rápido você vai falando, é um fenômeno natural da língua. Ao invés de falar para, pra você. Isso aconteceu em francês com a palavrinha non. Então eles iam falando, iam falando e o fenômeno aconteceu, da palavrinha non, acaba ficando só o non. Só o comecinho, o N e aí o O perdeu, ficou fraco o som e acaba virando um ã. Então o non virou n. Ou seja, por bastante tempo a negação em francês era feita com n e o verbo. Não, mas peraí, você tá me falando que o povo muda todas as palavras de preguiça de falar uma letra a mais? É sério isso daí. É um fenômeno realmente reconhecido pela linguística, aliás, um dos principais fenômenos que faz com que a língua mude. É a gente poupar esforço na hora de falar. Mas e como vocês sabem, a palavrinha non acabou ficando mais curta, até mais rápida de falar, mas ela significa então não. E por ela ser então uma palavra curta, ela acabava não se impondo tanto como uma negativa. Muitas vezes se você quer dizer um não assim, que é um não bem não, o N e parecia que não era mais suficiente, porque ele era tão curto. Parecia que aquele não não era assim tão não. Você entende mais ou menos o que eu tô falando? A gente pode ver um exemplo do português. Eu lembro quando eu era criança. Bom, até quando eu era adolescente, tá? Vamos falar a verdade. Quando a minha mãe não queria que eu fizesse alguma coisa, ela não falaria simplesmente, não, Fernanda. Ela falaria, não vai não, Fernanda. Não vai coisa nenhuma, Fernanda. Ou seja, ela queria mostrar o quanto aquilo era negativo. E uma palavra não, simplesmente, não era mais suficiente. E ela usava, muitas vezes, duas palavras não. Não vai não. Ah, então agora é não mesmo. Não vai coisa nenhuma, coisa nenhuma ali também tava dizendo que era não mesmo, era uma negativa bem forte. Então isso a gente faz em português também, de uma maneira um pouco mais informal, mas acontece também. A minha mãe fazia, e os franceses, um pouco diferente da minha mãe, ao invés de colocar um outro não no final, o que eles fizeram foi trazer uma palavra com um significado, assim, de pouquíssima coisa, quase nada, pra combinar com o negativo. Vamos ver o exemplo, então, da onde isso veio. Quando você queria enfatizar, então, o negativo em francês, ao invés de colocar simplesmente a palavrinha ne, eles acabavam adicionando uma outra palavra pra combinar com a frase. Como, por exemplo, E é daí que veio tudo isso, claro que não tinha só essa, tá? Na época, existiam várias outras palavras, não só o PÁ, mas ele surgiu daí, nesse significado mesmo. Il ne marche pas, ele não anda passo, ele não dá nenhum passo, tá? Realmente, é bem negativo a pessoa, não anda nenhum passo. Outra forma de usar, que era usado antigamente quando esse fenômeno começou a surgir, Por exemplo, Il ne mange mi. Mi, significa, então, significava, né, antigamente, migalha. Então, ele não come migalha. Ele não come nenhuma migalha, tá? Então, nada mesmo. Il ne mange mi. Il ne boit gota. Ele não bebe gota. Ou seja, ele não bebe nenhuma gota. Outra, il ne coup point. Il ne coup point é o verbo coure, que é costurar. Então, ele não costura nenhum ponto. Il ne coup point. Então, era isso que acontecia. Eles traziam palavras com um peso bem pequeno pra contrapor ali na frase e mostrar que aquilo realmente era uma negação bem mais enfática do que simplesmente com o ne. Mas, desde o século XV, o pa e o point começaram a aparecer mais do que os outros. Então, eles acabaram trazendo essa negação com o ne e o pa, o ne e o point para outras frases que não necessariamente você estava querendo dizer um passo ou um ponto. E assim, a negação dupla foi se generalizando e hoje ninguém mais nem pensa que o significado de pa é de um passo. Já a palavrinha point ainda aparece em algumas coisas de linguagem um pouco mais culta. Você vai encontrar ao invés do pa, você vai encontrar o point. Ou alguns dizeres mais regional, assim, quando você vai em um lugar mais interior. As pessoas podem pronunciar também o point ao invés do pa. Mas é daí que veio, então, tentando enfatizar melhor o ne, que era uma palavrinha ali que já estava meio enfraquecida por causa da erosão da língua. E hoje, o fenômeno que acontece é que o peso da negação acabou sendo transferido muito mais para a segunda palavra do que para a primeira, que originalmente era a negação, né? O ne. Então, como ter duas palavras muitas vezes pode parecer um pouco pesado para a negação, na oral, as pessoas não pronunciam o ne e acabam pronunciando apenas a segunda parte, apenas o pa, ou a segunda parte da negativa, e as pessoas se comunicam assim. Você pode ir em meios cultos, que as pessoas vão se comunicar assim. É normal tirar o ne. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Será que o francês vai dar essa reviravolta? E o ne, que era non, que era a única negação que existia, vai deixar de existir para ficar simplesmente com o pa, a segunda palavra? Ah, isso a gente provavelmente vai ver no próximo episódio do Cocteau, não, né? Porque eu acho que eu não vou estar aqui para ver, mas no próximo episódio da língua francesa daqui a alguns, não sei, 100, 200 anos? Qual é a aposta? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, que isso ajuda bastante o canal, e eu vou saber que você gostou e eu vou poder fazer mais vídeos assim, beleza? Gente, eu sou a Fernanda e vou estar sempre falando de francês aqui no Cocteau F. Um beijão e até a próxima, pessoal. Tchau!